Olá meus amigos, nós estamos aqui no Espaço Cultural da TV Rio Verde, nós estamos recebendo hoje o artista Eduardo Solo, grande artista, grande dupla que já trabalhou na nossa região, grande carreira, uma estrada de muita alegria e de muito profissionalismo que é o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Cristiano, é um prazer enorme para nós estarmos aqui. Eu gostaria de agradecer você de casa e esse espaço maravilhoso aqui na TV Rio Verde, para estarmos apresentando esse novo projeto do Eduardo Solo, que estamos vindo aí com um novo CD e logo, logo vai estar na praça, Cristiano. Eduardo, como que é o nome do novo CD que vai sair? Então, nós estamos vendo ainda a questão da música de trabalho para sair no CD, o nome do CD. Nós estamos vindo aí com participação de Carlos Ijada, Hernando Moreno, a produção do Ilha Bordez vai estar cantando também com a gente nesse CD. Nós estamos com três letras aí do nosso amigo Gustavo Lima e grandes compositores aí, nome pelo Brasil inteiro e gravado com João Bosco e Vinícius e outros compositores mais aí que estão estourados que estão vindo no CD do Eduardo Solo. No CD do Eduardo Solo, qual que é a música que mais vai chamar a atenção? Então, Cristiano, nós estamos... ainda não definimos a música de trabalho, porque, como eu disse para você, as músicas são, assim, muito boas e a gente está vendo ainda qual que vai ser a de trabalho ainda. Mas eu vou cantar para vocês a música Cara Esperto, essa vai estar também compondo esse CD, que é uma música muito boa. Então, vamos lá, então. Vamos lá, então. Mais ou menos assim, ó. Eu já chorei, não tinha pra chorar, esse minhão indo embora, chega desse pra papá, eu já chorei, não tinha pra chorar, agora tô uma boa, tem alguém no seu lugar. Se ela me pisava, me suava, me esculpava, me brincava com o meu amor. Mas eu sou um cara esperto, de um teco e do teco, encontrei um novo amor. Agora tô numa rua, conheci uma pessoa, já não estou mais sozinho. Sai comigo pras baladas, fica até de madrugada, ainda me encher de carinho. Eu já chorei, não tinha pra chorar, decidi, vou indo embora, chega desse pra papá, eu já chorei, não tinha pra chorar, agora tô numa boa, tem alguém no seu lugar. Segura a sanfone. Antes ela me pisava, me suava, me esculpava, brincava com o meu amor. Mas eu sou um cara esperto, de um teco e do teco, encontrei um novo amor. Agora tô numa rua, conheci uma pessoa, já não estou mais sozinho. Sai comigo pras baladas, fica até de madrugada, ainda me encher de carinho. Eu já chorei, tudo que eu tinha pra chorar, decidi, tô indo embora, chega desse blá blá blá. Eu já chorei, tudo que eu tinha pra chorar, agora tô numa boa, tem alguém no seu lugar. Rapaz, você viu que o modão é ajeitado? Como diz o ditado, hoje o salão não é mais, é tudo com benaria, o piso, hoje é tudo concreto, acabou aquele negócio de levantar a poeira, né? É verdade. Mas vou te dar uma dica, faz uma parceria com uma empresa que vende farinha de trigo, antes de começar o bairrão, você joga farinha de trigo e deixa a poeira levantar. É verdade, é bom demais. Eduardo, e o que mais você tem aí de bonito pra mostrar pra nós aí, que parece que esse CD tá bom demais. É verdade, nós estamos com uma música também de composição de NZ e o nosso grande irmãozinho De Luca, grande compositor do Gustavo Lima, a quem eu gostaria de mandar um abraço, que tá nos assistindo nesse momento. A música Coragem e Coração, mais ou menos assim, vamos lá. Coração, mais ou menos assim, vamos lá. Coração, mais ou menos assim, vamos lá. Eu pago pra ver você mudar todos os seus planos, mas vou pedir para o meu anjo te iluminar pra você não me esquecer. Coração, mais ou menos assim, vamos lá. 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 Regravando Eduardo, então a gente te agradece a participação Obrigado por citar aqui no Jornal Cidade em Foco E agradeço também ao Robson Que é seu irmão que está me violando Agradecer ao Robson Que veio nos acompanhar Com aquela sanfona 120 bar É verdade Ele é uma carreta E o Gaitinho que está recém-chegado Aqui no nosso estado de Goiás Que veio do Rio Grande do Sul Para acompanhar a gente nas turnê que nós vamos estar fazendo Que é irmão do pessoal lá dos meninos do Tia Garoto Valeu Gaitinho, um abraço meu irmãozinho E agradecer ao nosso empresário NZ Que está nos acompanhando aqui no estúdio É isso aí, então Eduardo, vamos finalizar então A participação com você cantando mais uma música Que vai sair no seu CD, né? Vamos lá então, pode ser Vamos mais uma vez do telefone de contato para sair ali? Vamos lá, telefone de contato aí gente 92435357 E 02164 9261 0191 Falar com o NZ Produções Põe aí Douglas, para nós Isso Aí Beleza Agora vamos ver Eduardo em que Então vamos lá Vamos lá então Mais uma que vai estar no CD Deusa do Sol Para vocês Ficou muito carinho Esses olhos são de um monte E me olha das alturas A vida na escuridão As pessoas em coração A chave desse segredo Ninguém pode desvendar Ninguém pode chegar no sol Para se lembrar lá Nessas milhas de distância Eu sei quem está lá Se alguém chegar no infinito Não olha a face dela Ela vem dar aos seus olhos Pra que nunca se lembre dela E nunca revele o mistério dela Alguém chegou no infinito E disse para ela Deusa do Sol Mas você é tão bela E ela me deu a chance De ser o homem dela Natália é com você Minha amiga Aqui diretamente do Espaço Cultural Pra Natália agora Esses olhos são de um monte Eu sei quem está lá Eu sei quem está lá Se alguém chegar no infinito Não olha a face dela Ela vem dar aos seus olhos Pra que não se lembre dela E nunca revele o mistério dela Alguém chegou no infinito E disse para ela Deusa do Sol Mas você é tão bela E ela me deu a chance De ser o homem dela E ela me deu a chance Eu não pegue Eu não pegue Eu não pegue Eu não pegue Eu não pegui Obrigado.